À medida que mais e mais pais vão aos conselhos escolares locais para reclamar sobre a teoria crítica da raça sendo ensinada aos seus filhos, sobre as ordens de máscaras e as ordens de vacinação forçada, bom, os conselhos escolares têm reagido a isso. Como? Bem, a Associação Nacional de Conselhos Escolares enviou uma carta ao governo Biden pedindo ao governo federal que tratasse essas turbas de pais zangados como terroristas domésticos. Bem-vindo, eu sou Elina Villafânia e este é o Aldo Escobierto. Agora vamos falar sobre os conselhos escolares. Imagine por um momento que seu filho chega da escola um dia e você pergunta, Oi Pedrinho, como foi hoje? Ele diz, não foi ruim, aprendemos um pouco de matemática, um pouco de ciências e também aprendemos sobre como George Washington foi um branco escravista que estabeleceu os Estados Unidos apenas para se agarrar ao poder e tiranizar as minorias oprimidas. Agora, para muitos de vocês que têm filhos na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, então vocês sabem que isso não está muito longe da realidade, especialmente em certas escolas. E é exatamente esse fato, junto a ordens de máscaras que estão sendo implementadas, que levou os pais de todos os Estados Unidos a irem às reuniões do Conselho Escolar e expressar seu descontentamento. Também levou muitas famílias a organizarem protestos, nos quais muitas vezes carregam cartazes denunciando a teoria crítica da raça, bem como as restrições severas da Covid. Agora, você poderia olhar para esta situação e dizer, bem, os conselhos escolares podem não concordar com esses pais, mas pelo menos eles têm que ouvi-los. Parece que pais insatisfeitos estão presentes em todos os Estados Unidos. No entanto, aparentemente os conselhos escolares estão adotando uma abordagem diferente. Isso porque, há cinco dias, a Associação Nacional dos Conselhos Escolares, que representa mais de 90 mil membros de juntas escolares nos Estados Unidos, escreveu uma carta endereçada ao governo Biden e, nesta carta, pediu ao governo federal para tratar estas turbas de pais furiosos como terroristas domésticos. Deixe-me repetir. A Associação Nacional de Conselhos Escolares escreveu uma carta ao governo federal pedindo ao governo Biden que protegesse os conselhos escolares de turbas furiosas de pais e chamou esses protestos de uma forma de terrorismo doméstico. Isto foi o que eles escreveram em sua carta. À medida que esses atos de malícia, violência e ameaças contra funcionários de escolas públicas aumentaram, a classificação dessas ações atrozes poderia ser o equivalente a uma forma de terrorismo doméstico e crimes de ódio. Agora, quanto à violência, à malícia e às ameaças mencionadas naquela frase, a carta dá alguns exemplos concretos. Por exemplo, alega que os pais que queriam expressar sua oposição ao mandado de máscaras e às políticas de vacinação trabalharam para incitar o caos durante as reuniões do Conselho Escolar. Isso é parte do que diz. Em Nova Jersey, Ohio e outros estados, os opositores às máscaras estão incitando o caos durante as reuniões do Conselho. Na Virgínia, um indivíduo foi preso, outro foi multado por arrombamento e invasão e uma terceira pessoa foi ferida durante uma discussão em uma reunião do Conselho Escolar, nas quais eles distinguiam os currículos atuais da teoria crítica da raça e em relação às questões de equidade. Em outros estados, como Washington, Texas, Wisconsin, Wyoming e Tennessee, os conselhos escolares foram recebidos por turbas furiosas e foram forçados a encerrar as reuniões abruptamente. Um morador do Alabama que se autoproclamou policial da vacina ligou para os administradores da escola enquanto se filmava ao vivo no Facebook. E a propósito, se você tiver algum tempo, eu recomendo que você realmente vá e veja alguns dos destaques das reuniões da Junta Escolar por si mesmo. Você pode encontrá-los em toda a internet ao escrever Junta Escolar Teoria Crítica da Raça ou Mandado de Máscaras. E quando você os assistir, verá que algumas das acusações não são o que parecem. Por exemplo, a carta menciona que o indivíduo na Virgínia foi multado por invasão de propriedade. No entanto, a situação real foi significativamente diferente do que essa simples frase sugere. O que realmente aconteceu foi que muitos pais se opuseram à teoria crítica da raça, bem como à política de transexualidade. Então, os membros do conselho escolar encerraram todo o ato e fizeram a polícia local declarar à reunião uma assembleia ilegal. E dessa forma, este homem que foi multado, o homem mencionado nesta carta, bem, foi assim que ele descreveu a situação. Quando estou em um fórum público, em um local público, em um prédio de propriedade pública dos contribuintes, e sou convidado a falar em um fórum público, e logo sou preso por arrombamento, há um problema. E, infelizmente, mesmo assim, o povo continua cedendo à intimidação autoritária. De qualquer forma, eu recomendo que você assista a essas reuniões do conselho escolar por si mesmo, veja os dois lados desta situação e então decida em quem acreditar. Agora, outra afirmação desta carta é que a teoria crítica da raça não está sendo ensinada nas escolas, e que a única razão pela qual as pessoas pensam que a teoria crítica da raça é ensinada nas escolas é por causa da propaganda. Aqui está o que ela diz. Muitos funcionários de escolas públicas também enfrentam ameaças físicas devido à propaganda que finge incluir falsamente a teoria crítica da raça no ensino e nos currículos. Essa propaganda continua, apesar do fato de a teoria crítica da raça não ser ensinada em escolas públicas e permanecer um assunto complexo da faculdade de direito e da pós-graduação, muito além do escopo de uma classe do ensino fundamental. Agora, francamente, essa afirmação não é tão confiável, especialmente se você tem prestado atenção, e se você assistir às reuniões do conselho escolar, verá que muitos pais se aproximam e falam. Dão exemplos muito concretos do tipo de currículo que é ensinado nas escolas para seus filhos. Casos como este, em que um professor de Minnesota fez seus alunos do ensino fundamental fazerem um teste de privilégio e, em seguida, escondeu o olfato dos pais. Em segundo lugar estão as declarações e ações dos próprios professores. Por exemplo, há alguns meses, o maior sindicato de professores dos Estados Unidos, que é a Associação Nacional de Educação, excluiu certas declarações de seu site. Que declarações? Bem, como é a internet, as coisas vivem para sempre. Então, encontramos essa declaração que eles tentaram remover. Portanto, tome um momento para ler este artigo e decida por si mesmo se eles estão ensinando ou não a teoria crítica da raça. Sob o título Novo Item de Negócios 39, está escrito que eles solicitaram 127.600 dólares em financiamento para compartilhar e dar conhecimento, eu cito, as informações já disponíveis sobre a teoria crítica da raça e para criar um curso que critique império, supremacia branca, anti-negritude, anti-indigenismo, racismo, patriarcado, cis-heteropatriarcado, capitalismo, capacitismo, antropocentrismo e outras formas de poder e opressão nas interseções de nossa sociedade. E a continuação afirma de forma bastante clara que, e cito, nos opomos às tentativas de banir a teoria crítica da raça e ou do Projeto 1619. E esta não é uma organização isolada. Isto estava no site do maior sindicato de professores dos Estados Unidos. Além disso, quando diferentes estados vermelhos estavam começando a banir o ensino da teoria crítica da raça nas escolas, mais de 5 mil professores assinaram o compromisso de continuar ensinando a teoria crítica da raça, mesmo que fosse proibido. Então, novamente, a alegação desta carta de que a teoria crítica da raça não está sendo ensinada nas escolas e que é apenas propaganda, segundo o que eles escreveram, parece ser falsa, dado os fatos que acabamos de mencionar. No entanto, a carta conclui rotulando as pessoas que comparecem às reuniões como membros de grupos de ódio. Isto é o que ela diz. À medida que as ameaças aumentam e a presença dos grupos de ódio extremistas é relatada nas reuniões do Conselho Escolar, este é um momento crítico para adotar uma abordagem proativa para lidar com essa difícil questão. E então, eles pedem ao governo Biden para concretizar ações contra esses pais, que, novamente, eles dizem estar agindo como terroristas domésticos. Aqui está o que a carta diz. A NSBA solicita uma revisão conjunta e acelerada pelos Departamentos de Justiça, Educação e Segurança Interna dos Estados Unidos. Além disso, a NSBA solicita que tal revisão examine as ações apropriadas e executáveis contra esses crimes e atos de violência sob a Lei de Zonas Escolares Livres de Armas, o ato patriota, no que diz respeito ao terrorismo doméstico e qualquer medida relacionada. E, de fato, o governo Biden respondeu a esta carta com bastante rapidez. Há dois dias, Merrick Garland, procurador-geral dos Estados Unidos, publicou uma nova carta, na qual anunciava um novo esforço concentrado a nível federal para atacar qualquer ameaça de violência, intimidação e assédio pelos pais contra funcionários da escola. Especificamente, segundo esta carta, instrui o FBI e os promotores americanos a convocarem reuniões com líderes federais, estaduais e locais dentro de 30 dias, para facilitar a discussão de estratégias para lidar com ameaças contra administradores escolares, membros do Conselho, professores e funcionários. Além disso, segundo o Departamento de Justiça, nos próximos dias mais esforços serão empregados, incluindo a formação de um novo grupo de trabalho que irá determinar como usar recursos federais para processar os pais, bem como assessorar as entidades estaduais sobre processos em casos onde nenhuma lei federal foi violada. Ainda, o Departamento de Justiça disse que fornecerá treinamento aos funcionários da escola sobre como relatar ameaças dos pais e preservar as evidências para auxiliar na investigação e no processo. Isto é o que parte da carta diz sobre o assunto. Nos últimos meses, houve um aumento preocupante de assédio, intimidação e ameaças de violência contra administradores escolares, membros do Conselho Administrativo, professores e funcionários que participam do vital trabalho de administrar as escolas públicas de nossa nação. Embora o debate sobre questões políticas seja protegido por nossa Constituição, essa proteção não se estende a ameaças de violência ou esforços para intimidar indivíduos com base em seus pontos de vista. Portanto, teremos que esperar para ver como tudo isso se desenvolverá, se isso vai intimidar os pais e impedi-los de falar ou se vai incentivá-los a falar mais. Em todo caso, eu suspeito que em breve muito mais crianças serão retiradas do sistema escolar e educadas em casa. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto